Música 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 É o noturno meu O moleque sumiu cara O moleque é o fantasma loco Poh veja se ele não está Desarmando aqui Não Veja se ele não está dentro da barra Vê se ele não tá por baixo da placa, velho. Vai que tu mata ele, né? Vai que tu mata ele. Bão e teleporta ali, tô acertando ele ali e teleporta só. Aham. Também viram a turno. Pô, tem um com uma arma no PB que começa com L? L11. Ah, pior, mano. É até burro, mano. Puta merda. Tem uma arma que começa. O noturno vai ficar choque. Pera aí. O noturno morreu. Puta, tri. Ah, tá, meu. Tô entendo aqui. Vai pegar a fruta pra comer lá, meu. Ah, meu. Olha o lag que dá, meu. Mano, esse moleque tá muito lagado, puta que pariu. Chega da lag que eu não vou tirar nele da lag, mano. Puta merda. Pô, me passa essa N7, hein, meu. N4, por favor. Ah, meu. Olha isso. Começa a dar peck, 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 peck. Ah, mano. Eu vou reiniciar meu... Pô, tinha um moleque ontem, meu, que tava mitando com essa N4, meu. Foda-se! Tá lá embaixo. Eu tava... Era eu em conta fake, mano. Tu não tá entendendo. Peck, 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 peck. Ô, Jack. Que boa, garoto. É fácil, certo, meu. Chola a porta, se não é pra deixar. O Mike sair, tu vai atrás dele sem não sair. O cara lagado pra fora, mano. Ele é o Noturno 2, velho. Que nada, cara. É o Noturno. É o Noturno que copia ele, velho. Não é o Noturno 2, cara. Cê é louco? Esse aí é o original, né? O outro foi inspirado nele, né? O outro é fake, aham. O outro é o play dele, mano. O outro é o play dele. Ô, Sniper veio ali. Ô, Sniper veio da cara do nada ali, mano. E aí, roubaro em mim. Eu tava andando de cópia. O Jack. Fala. O Noturno que se cola é Tribal, meu. Tu usava esses negócios? Ahn? O mouse que tu comprei é melhor que esse aqui, meu? Esse aqui é Tribal, comparado com os que eu já tive. Claro que é Tribal. Claro que eu comprei um melhor, né, mano. O mouse que tu comprei é melhor que esse aqui, meu? O mouse que tu comprei é melhor que esse aqui, meu? Claro que é Tribal. O momento do Jack é falando sobre esse processo. Não, porque tu achou Tribal, o mouse? Não, é Tribal, meu. Comparado com as merda que eu tinha lá. É muito bom, cara. Ahn? Mas é bom que ela consegue tá até debão. O cara gasta dois mil versinhos. Amanhã eu vou pegar ele, né, Lua? Flipato depois. Ahn, meu, verdade. Passa aqui, então, peraí. Não sei. Não sei. Dá quanto você tá aí, galera? Já que tá 5x. Vai pra 0x pra nós. Ah, se não faz 5x, tá 0x, então já volta. Eu pensei que tu ia achar uma merda o mouse. É o PUMP. O PUMP. O PUMP. A BRASILLAW SENDA EậU NÃO. O PUMP. E aí, com uma TR vàngas. ... Se behavior. Não vai dar honors. O PUMP. É o PUMP. É o PUMP. não tudo morreu olha o que o que o rude a não quero mais arma eu te disse ela é muito sem precisão para sair parece mesmo ela tem um silenciador mano é por isso que tu não é uma merda é tribo acho melhor arma com silenciador eu imagino mal do silenciador e meio bosta tem outro nome cara é demência que quando o cara vai vai plantar porra da c4 não aparece os números meu claro que aparece tem outro nome cara é demência a valência já era ganhamos que ele é fregman porra olha quanto bem né cara é aí eu passo a câmera é eu não sei eu tô falando e não é aqui é para mim Íjjjjjjjj!!!